Opa pessoal, boa tarde, tô aqui de novo cara, com mais um vídeo de The Walking Zombie E cara, eu acabei de gravar um vídeo sobre o Cyberpunk lá, acabei não gravando ele completamente, infelizmente Eu devia ter gravado desde o início, mas agora eu tô aqui com esse herói aqui, que no caso sou eu Ah, o Kiki, quem é você? Como você pode ser igual a mim? Você é exatamente igual a mim Eu disse para aquele cientista que a hora de viajar no tempo não vai funcionar, certamente onde estou Você está em North Town, eu entendo, não conheço nenhuma North Town, eu estava em South Town Isso significa que você é de uma realidade alternativa? Talvez, não importa, só te desconstruíram um dispositivo que pode mandar de volta Só preciso apertar no botão, saia, vou tentar te matar, essa é a minha realidade Sete de alvo, espero que você tenha alguma coisa que poderia me dar Sim, tenho algo Conto de vantagem, dez de karma Ou dinheiro Cara Ai mano É uma boa pergunta Dez de karma, mano Eu não preciso de karma Mas dinheiro também é foda, eu vou pegar em vantagem mesmo Peguei em vantagem Aí vai voltar Ai que da hora, cara Se eu que é muito massa, cara É um conflito, olha Opa Viagem Nossa, mano Meu Deus, eu sou muito ruim de isso aqui, cara Tem vez que eu consigo tudo de primeira Mas é isso aí pessoal, que eu tive pra mostrar hoje Uma ótima tarde pra vocês aí, tudo de bom Até mais